E aí nós vamos mostrar que as pessoas estão vulneráveis a golpes do WhatsApp. Vamos mostrar como se proteger desses indivíduos que fazem o negócio desse. Veja. Acessibilidade é a palma da mão. Apesar de tudo que conseguimos fazer com o celular, ainda é comum vermos fraudes por aí. Por exemplo, a clonagem do WhatsApp. Todos, todos estão na internet. Então não tem como esconder mais seus dados pessoais. E o telefone é muito fácil de você ser clonado. Se você recebe um link suspeito, eu digo que suspeito é assim, se você não é da sua agenda de contatos e você recebe esse link, cara, não clica nesse link, não clica. Porque dificilmente não será uma fraude. Mas o que a vítima deve fazer nesses casos? Deve ir imediatamente à delegacia. Chega, pegar as provas, pegar o número de conta, pegar as mensagens que foram enviadas e ir à delegacia. Lá ela vai encontrar um profissional competente e experiente que sabe conduzir a investigação. E para aquela pessoa que recebe a mensagem, qual o conselho? Sugiro a pessoa que está ali, que acaba de receber essa mensagem com esse conteúdo duvidoso, entre em contato diretamente com um amigo, com um colega de trabalho, com um vizinho, entre em contato diretamente com aquela pessoa que está pedindo. O criminoso, ele conseguiu acessar o WhatsApp, a conta do WhatsApp, mas não conseguiu acessar a linha telefônica. A linha telefônica está ativa, perfeitamente ali funcionando. Para evitar que o seu WhatsApp seja clonado, uma medida eficaz é a verificação de duas etapas, que é a verificação de segurança. No próprio WhatsApp, na aba de conta e segurança, você vai ver que é muito fácil fazer essa verificação de duas etapas. Vai apenas pedir seu e-mail e o número do seu telefone, que já está no WhatsApp. Aí, quando você for uma outra pessoa, acessou o seu WhatsApp, via esse link, que é uma fraude, você vai ver, ele vai acessar e ele vai pedir uma outra informação que ele não tem acesso, no caso, o seu e-mail.